Recepção de Prêmios e Indicações A série recebeu indicações em diversas categorias de prêmios da indústria do entretenimento, reconhecendo seu impacto e qualidade e duração de episódios. Cada episódio tinha uma duração média de cerca de 45 minutos, proporcionando histórias completas em cada segmento arco narrativo de Hércules. Ao longo das temporadas, a série explorou diferentes arcos narrativos para Hércules, mostrando seu desenvolvimento como personagem e influência na fantasia televisiva. Hércules foi uma das séries pioneiras na introdução de elementos de fantasia e mitologia em produções televisivas Hércules como ícone pop. O personagem de Hércules transcendeu a série, tornando-se um ícone da cultura pop em várias formas de mídia e ligações com a mitologia global. Embora centrada na mitologia grega, a série ocasionalmente fazia referências e conexões com outros sistemas mitológicos ao redor do mundo.